Eu escrevo sobre gastronomia há 10 anos, mas eu não sou crítico à gastronômica. Nunca faltam algumas crônicas, tenho impressão crítica sim, mas não é crítica, é uma crônica. Aliás, no Brasil, essa crítica gastronômica do jeito que era feita hoje, não vale nada. O que tem é resenha. Pior que isso, resenha de restaurante novo. Quando o restaurante completa só 3 meses, ele já foi resenhado por todo mundo. Ou criticado. O resenha de mostra que veio após 6 meses, 1 ano, quando você abre uma casa e não sabe o que ela tem a oferecer ainda. É muito injusto, ele está muito longe de alcançar o seu auge. Nem o chefe, nem o barman, nem o dono do restaurante sabe onde pode chegar. Ele já saiu em tudo. Para escrever uma crítica gastronômica legal, você tem que ir várias vezes, sozinho, com a namorada, em 4 ou 5 pessoas. Em um sábado, na folga do chefe, ele começa o diturno. Queria que escrevesse sobre as folhetes velhas, revisitar com decência. E nenhum veículo pagaria isso. Pedi isso e falaram que eu era louco. Não rola. É impagável a operação, quanto mais a remuneração disso. Então, como fazer, quem seguir, o que ler. Se você não gosta de mim, tem muita gente com ele. Deve ter com muita gente melhor, não sei. É o teu gosto, não meu? Pega um blog, um endereço Instagram, um site, uma revista, um jornal. Alguém com quem você se identifica. Dá uma olhada, veja o texto, vá ao restaurante ou ao bar e chegue às suas próprias conclusões.